Fala galera, começo contigo que falo dentro dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de heróis do amanhã Essa série que vocês vão pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo, o like aproveitando, o segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante e eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vocês lá e me seguirem depois de voltar aqui pro vídeo E olha só, hoje estamos aqui com o meu amigo Tiff Oi amigo! Olá meu amigo Tiff Eu tenho uma pergunta pra você Tudo bom contigo? Sim, tudo bom comigo? Tiff, olha só, tem uma pergunta pra você muito crucial Ah Qual que é o herói mais apelão do mundo? Hum, o herói mais apelão do mundo, o Homem-Formiga Não Tiff, o Homem-Formiga ele não é apelão, ele é ruim inclusive, não é tão bom Então, não sei amigo, qual? Não, não, vou dar uma dica Superman! Acertou! Miro? É sério que acertei? Não, é sério, você acertou mesmo Esse daí eu sou top Não, ele é conhecido como os heróis mais OP, assim, tanto que deram até uma nerfada uma época nele, é uma boa confusão É, tem que ter uma pedra né, pra nerfar ele É, então Kriptonita e hoje Tiff, a gente vem aqui pra fazer finalmente o Superman, porque uns episódios atrás, não sei se você lembra, mas a gente foi lá e derrotou o Winter pra fazer esse negócio, então a gente vai fazer aqui finalmente o Superman Eu quero o Superman pra mim Não, não, na verdade Tiff, eu não tenho nada contra, pode ficar pra vocês hein Ah não, pessoal, vem, deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto Não, relaxa, eu não vou, eu não vou causar Você vai que eu gelar toda a minha casa, vai botar tudo fogo nela Não vou, eu prometo Ah é, o Tiff pegou a pedra do, do, da alma aí, ficou invocando cobra aqui né, duvido que não vai fazer isso Olha onde, você tá vendo alguma cobra aqui? Ah, eu não tô né, mas eu tenho certeza que se eu for pra lá ou se eu for pra cá tem cobra, todo lugar tem cobra Não amigo, tá aqui dentro da sua casa, aqui em cima, ó Não, não, pior que não tem, não Ah, eu tô brincando, ó Agora não tem cobra né, mas porque eu matei tudo, essa questão, entendeu? Se fosse depender do Tiff, minha casa já tá cheia de cobra agora Tiff, você quer morrer Tiff? E aí, ó Você quer morrer, Tiff? Você tá brincando com fogo, mano É, eu sou fogo Vai pra lá, vai, vai pra lá, vai Aqui ó, aqui eu vou Ah é? É Tiff, você tá achando que você é quem, você tá achando que você é quem, você tá achando que você é quem Eu sou o ferro de óleo Pegar um monte de vaca, pegar um monte de vaca, um monte de ovelha e tacar tudo dentro da sua casa Para, para, de novo isso não Eu vou começar a fazer o Superman porque aí eu consigo matar esses bichos dos gramados aqui O Tiff com essa armadura aí, nossa, tá um trabalho Ó, inclusive eu tenho até uns saquinhos aqui, legendários aqui, que é o que vem em pedra, né Eu consegui alguns, ó, eu consegui até um combo aqui Eu, Tiff, consegui esses negócios aqui, para ver se a gente consegue mais uma joia do infinito E tomara que eu consiga Qual que é a joia que falta? Então, ó, se eu não me engano, falta a joia do tempo e a joia do espaço, Tiff Só duas Tá, a minha é da alma, então beleza É, só da alma, entendeu? Aí, no caso, você vai ter que me dar para mim outra hora, Tiff Mas eu vou, eu vou, eu vou poder usar a manopla Vai, vai Eu não, eu não confio, vai ter que arranjar outra Ah, Gata Coquinho? Não, Tiff, eu não tenho outra Só se fazer uma manopla para mim e uma manopla para você Mas como que eu vou fazer isso? Faz duas Eu não acredito Ah, Tiff Ô, Tiff Oi Isso, na verdade, isso aqui que você fez foi bom, sabia? Sabe por quê? Por quê? Deixa, 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 deixa Para deixar? Não, deixa dois, deixa dois Para, para Tá, para aí Olha só Olha o que eu consegui Que isso A joia do tempo Ah E a joia do tempo, ela tem o poder de enjuvenescer e envenecer os bichos Saca só Olha, olha aqui, Tiff Eu vou deixar tudo virutinho agora Tchum, tchum Caraca, que louco Tchum, haha Eu vou deixar você novo Ah não, isso não tem como não, você já é muito velho já Não dá, eu sou, eu sou muito idoso Sim, inclusive daqui um dia vai ser aniversário do Tiff Daqui um dia, dois Calma, que dia vai ser postado desse vídeo? Dia Eu não sei, eu acho que é dia 23 hoje Eu não tenho certeza, é porque eu moro no Japão, é confuso esse negócio aí Hoje, ó, para mim é dia 22 É, para mim Para mim é dia 23 Então tá, falta um dia Um dia vai para aniversário do Tiff E aí o Tiff ele vai ficar mais velho Vai fazer 18 anos, eu vou poder ser preso, aê Eu vou poder tirar a carta Não, eu vou poder ser preso Ah tá, é verdade É importante Inclusive, se eu, tipo assim, clico com o botão direito com shift, ele me dá alguns poderes também Eu fico mais rápido e tal Ó, eu vou envelhecendo esses bichos do Tiff É, envelhecer não tem como Envelhecer para, tipo, acabar morrendo Mas eu não vou fazer isso É, coitado Sim, sim Mas no Thanos, no desenho Eu vou te falar uma coisa aqui, hein O Thanos, ele taca, tipo, a joia do tempo, assim, né? Para envelhecer os heróis, né? E aí, tipo, deixa enferrujado a maduro do homem de ferro Deixa o Capitão América velho até morrer E... Taca isso no Thor E todo mundo vai, ele pensa, o Thor vai morrer, né? Mas o Thor, ele é imortal e ele é um deus Então, se o Thor, ele fica mais velho Ele fica mais forte O deus, cada vez que ele é mais velho, ele é mais poderoso, sabia? Sério? Sim, sim Geralmente, tipo, essas pessoas... Ai, empresta essa joia aí, rapidão Não, Tiff, desculpa Você já faz muito estrago com uma joia só Agora com duas joias, tá... Eu vou achar todas as joias Vou construir a manopla primeiro que você Tiff, isso é uma rebelião? Eu já estou indo atrás das pedras, tchau Não, você tá zoando comigo que você vai ir atrás da pedra Você vai me dar a roupa do Superman? Eu vou Não, isso daí eu vou mesmo Promete? Não, isso daí eu vou Já ia dar mesmo isso, hein? Ah, então tá... Tô voltando Eu já ia dar esse negócio aí Eu já ia dar esse negócio aí Você tá dovidando a minha palavra Minha palavra, ela é digna, porra Oh, a galera tá de prova, hein? Não, eu não falei nada, eu falei nada não Ah, não falou nada? Então eu vou ir atrás das pedras Não, eu vou W7, não preocupa não É, preocupa Ah, eu tô ouvindo isso, tchau Ouvi o que, ouvi o que? Estou seguindo O meu caminho Eu não tô entendendo Atrás das pedras Do infinito Você não vai desistir não? Oh, eu posso criar até uma música, posso cantar? Não, canta, vai, quero ver Estou seguindo O meu caminho Nesse caminho Do infinito Oh, gostou, né? Essa música é do Tiff, é top? Oh, pior Tiff, ela tá pronta Crachou Crachou o quê? Tudo aqui, pera, deixa eu voltar Ah, isso daí é o destino, Tiff Isso daí é o destino Falando pra parar de ter bicho aqui no negócio Porque tá parecendo uma fazenda isso aqui Isso aqui não é uma base geral Isso aqui é uma fazenda Ué, eu já tirei os bichos lá de cima Não, aqui embaixo tá cheio de bicho, eu tô vendo aqui Eu vou virar o Superman, Tiff E eu tô... Ui, enquanto você virou o Superman eu queria músculos aqui Eu era gordo, agora eu tô musculoso Ha! Engraçado Tô, Tiff Eu tô me sentindo saudável, Tiff Eu tô me sentindo saudável Mas você tá me sentindo saudável Eu vou comer um alface aqui Eu vou comer um alface Tiff Eu vou comer um alface, Tiff Hum, 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 hum Eu vou ser linda Vou voltar pra casa Ahhhh Ele caiu de novo Hã? Ele caiu de novo, pera Tô voltando pra casa Se o estupidor não ficar caindo É meu poder, Tiff Meu poder é tão monstruoso que você fica caindo Mentira Ou é o mapa querendo te falar assim Não, não deixa ele entrar não, por favor Pelo amor de Deus Ah, beleza Não, mas eu não tô falando nada, entendeu? É ele Eu vou capturar esse mapa Tiff Sabe o que eu consigo fazer? O que? Eu consigo deixar em câmera lenta o mapa Sério? Sim Ó, eu vou deixar em câmera lenta Pra mim, pelo menos, fica Tiff Eu sou o Ony3 Tiff Então, Tiff Aparentemente parece que o Minecraft não gosta do meu modo câmera lenta Acho que ele achou meio ruim Eu não sei porque ele não gostou Não foi legal? É que tipo assim, o Minecraft em si não gosta de você, né? Não Eu ia falar que ele não reconhece meu talento, mas tudo bem O Tiff vai lá e fala isso Tiff, eu tô parado Ah, eu errei o meu ataque Parado Calma aí Calma aí É, quer dizer Finge que... Ah, eu bati no microfone Calma aí Finge que estou condicionado, Tiff Fica parado, Tiff Tô parado Ah Que? Como você fez isso? E aí? Calma, calma Fica parado, Tiff Ah, apagou meu fogo Ah, risada maligna Mico, sai ligado que isso aqui não me congela, né? Coloca de novo Eu vou, vou congel... Eu vou, vai, fica parado, fica paradinho Fica paradinho Oop, Tiff Chupao Calma aí Isso aqui não me congela! Calma aí, calma aí, fica pra lá de novo. Fica lá pra lá de novo, que eu vou te mostrar alguma coisa. Agora aqui é o meu combo de ataque. Fica pra lá, fica pra lá. Eu errei! Fica pra lá de novo. Como é que você vai pra ele ir pra cima? É, eu vou simplesmente isso. E ele vai junto? É. Chief, cê é um mito. Cê é um mito! Levou o dano? Não, nada. Ah, o Chief é muito poderoso. Tá, eu vou tentar usar meu ataque de sopro agora que eu tenho, Chief. Fica aqui, fica aqui. Olha, eu não quero mais o Superman não, viu? Não, o Superman é seu, Chief. Pode ficar pra você. Fica aqui, Chief. Fica aqui, vai me atacar você pra longe. Ah, tá, tá, tá. Fica parado, camarada. Faz o lançamento, vai, Chief. Vai, 3, 2, 1... Não, caramba! Você tá com o bloco aí atrás e não sai, né? Caramba! 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 Caramba, que burro! Vai! Lançamento 3, 4, 2 do meu projeto, Chief, Playz, 1, 2, 3... Pum! Capaz, coquinho? Como assim? Como assim? O Superman é o cocô! Ah! Toma! O herói que é conhecido como o mais apelão do universo aí, paralelo... Tio, cê tá congelando tudo aí, Tio. Certo? Caraca! Cara, eu tive ele é um artista contemporâneo, isso sim! Cara, ele fez aqui uma arte contemporânea, contemporântística. Eu quero fazer um teste, cadê, cadê... Meu Deus, super milhão merda! Cara, ele tá com o Iron Man? Não, eu não tô... Ai, caramba, ele tá aí, não... Tio, não quero. Tá querendo? Ah! Cê roubou a minha bota! Ah! Cê roubou a minha bota! Tio, tem o maior trabalho de fazer os Iron Man! E o Tio vai lá e rouba a minha bota! Tio, não faz isso! Tio, se você... Ó, fica parado, fica parado que eu vou te mostrar aqui o que vai acontecer com você... Desgraçado! E aí, ó! Que louco! Esse poder não faz nada... Cara, o Tio, ele fez... Tá caixando em mim, tá caixando em mim! Tá caixando em mim! Ele faz umas... Tio, isso é muito legal! Fazer arte contra impor! Vai, Tio! Vai, Tio! Run! Zé Brutio! O Tio me dá uma bota linda, velho! Cara, deixa eu tacar de novo, tá caixando em mim, Tio! Fica parado, fica parado! Vai! Tá meio! Nossa, é muito vesco, velho! Cê não fica parado! Não tá acertado, não? Tá meio, eu tô tentando, é que eu tô de longe! Tá meio, tem que esperar recuperar meu sopro, vai! 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 Run! Zé Brutio! Nossa, o Tio foi... Olha, ele é um artista, velho! Que isso, Tio! Eu sei! A gente descobre aqui que o Tio é um artista e o poder do super-me Camerade... Você tá em Camerade, Tio? Não! Ah, você não fica? Óbvio que não, né, meu amigo! Ah, eu achei que você ficava, não tem graça, então! Não, né? Mas eu fico em Camerade! Para aí! Vai que crache você ficar muito tempo, eu não tenho certeza! Isso aqui eu não entendi ainda! Tá, eu tenho o poder do Hulk, que no caso é quebrar tudo! Superman smash! Pou! Pou! Ele quebra tudo! Ele tem o poder de soltar o sopro dele, né? De gelo! Ele tem o poder de tacar o sopro normal dele, né? Que taca os outros para longe! Só que não deu certo no Tio porque, sei lá, ele é macumbeiro! Hahaha! Eu sou top! Eu não sei porque não funcionou no Tio, né? Não tenho certeza, mas tudo bem, né? A gente só releva esse negócio aí, porque não funcionou nele! Eu não sei, ele é especial, né? Deve ser essa armadura de fogo dele aí! Eu sou especial! Deve ser mesmo, você... Meu Deus do céu! O Tio, ele não consigo congelar ele? Não consigo fazer nada com ele? Ele é imortífero? Não gosta de acertar ele no sopro? Como que ele não consegue? Uuuuuuuu! Ah, não foi! Essa vez não foi não, Tio! Essa vez não foi não! Isso aqui nem sempre funciona em você, Tio! Eu vou congelar você, Tio! É, Fih! Eu errei! Errou! Será que isso aqui funciona na água? Pera aí, eu vou tentar na água! Eu quero... Vai! Hum... Já sei, Tio! Fica dentro da água! Vai! Tô aqui! Fica dentro da água, vai! Fica dentro da água aí! Não, fica dentro! Tá! Vai, vai, vai! Você consegue sair daí? Aqui não, agora não! Hahaha! 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 Eu sou mali... É... Consegui! É... Esse... Ele é legal, beleza, tal... Mas... Fazer o quê? Ele não é tão legal assim, pelo fato de eu não conseguir congelar o Tio por muito tempo, né? Uhuuuh! O único jeito de fazer alguma coisa com o Tio é assim, ó... Tio, o que você fez? Você fica... Você morreu? Morri! Obliterado, Ted! Hahaha! Obliterado pela minha joia do infinito! Hahaha! Ah, tá! Entendi! Só consegue matar assim mesmo! Só... Você tá me afetando, Tio? Aham! Fica parado então! Fica parado! Fica parado! Hum... Eu tenho outra maneira aqui, ó... Ué, eu não consigo soltar o ataque! Entendi! Boa! Da hora essa maneira, hein! Calma que eu tenho mais um ainda! Eu tenho mais uma ideia ainda! Fica parado! Eu não consigo fazer nada com você! Essa joia aqui não faz nada com você, Tio! Da hora, hein! Troca aí! Ele é muito esperto! Eu só tenho uma joia que eu consigo fazer alguma coisa com o Tio! Se acertar, né? Pior que a verdade! Uh! Uh! Para de ficar voando desse jeito! Hahaha! Pelo visto, o Superman não é tão legal assim quanto eu pensei! Beleza! Ele tem o poder de congelar e tal! Que é legal! Nossa, que legal! Mas, mesmo assim, ele não conseguiu fazer nada com o Tio! Apesar dele estar com aquele herói ali, eu não consegui fazer nada! Calma, deixa eu dar um tapa em você! Vem cá! Vai, me dá um tapa! Se ele não matar você, cone hit! Ele não mata! Mas, quase! Se acertasse mais um, se matava! Vem cá, tenta bater em mim! Bate em mim! Dá soco em mim! Deixa eu ter certeza disso! Se ele for... Se ele for resistente, pelo menos, aí até... A gente fica tipo, é beleza! Ele é resistente e tal! Compensou até aí! Vai, bate em mim! Espada! Hahaha! Mas ele é resistente, velho! Ele é resistente! Não levou um pinguinho de dano do Tio! Não leva nada! Ele recupera o mesmo segundo! Pelo menos isso! Isso aí é bom! É! Olha o que tem na minha mão! O que que tem na sua mão? O que que você tem na sua mão? O que que você tem na sua mão? O que é? Não tá vendo não? Espera! Você tocou a minha bota, Tio! Você tocou a minha bota! Calma aí! Olha só! Agora eu tô incompleto! É um homem de ferro aqui, ó! É um homem de ferro descalço aqui! É um homem de guia! Calma aí, calma aí! Eu não tenho mais defesa do Iron Man, tá? Só pra você saber! Eu sei! Por isso que eu quero te matar! Você quer me matar? Problemação! Porque agora eu sou o Superman de volta! Mas, pessoal! Olha só! Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu beijo no like! Compartilha com seus amigos! Eu sou um grande abraço! Valeu! Valeu! Tchau, gente! Fui! Tchau, tchau! Tchau!